Música Música Não é o meu mandato, é o futuro do nosso Brasil. Nós sabemos o que o Eduardo já fez e o que deseja para nós. Nós queremos a liberdade acima de tudo. Queremos um país onde todos possam viver em harmonia, em paz, sem ideologia de qualquer espécie.